Ela me disse que eu sou chave, me disse que tá no meu aguarde Me falou que eu combino com ela, assim também como o casal Bonnie Clyde Virou pago pra o nosso tatuagem, nesse jogo eu já passei de fase Só porque tô andando de nave, ela liga, não para de mandar mensagem Eu mostrei pra ela, pra meter o louco, tô andando até de aliança Pra me fazer ela se apaixona é fácil, tipo uma doce de criança Mas se eu não dei nenhum beijo, e ela ficou apaixonada E quando eu fiz eu chamei o seu nome e ela, já me esperava molhada Mulher se for compromisso eu tô fora, e se for resumo eu assumo Na realidade eu sou seu desejo e também sonho de consumo Por favor você sonha comigo, que quando acordar eu te iludo Aí na insônia você chora enquanto eu pela neblina sumo Mulher se for compromisso eu tô fora, e se for resumo eu assumo Na realidade eu sou seu desejo e também sonho de consumo Por favor você sonha comigo, que quando acordar eu te iludo Aí na insônia você chora enquanto eu bem suave só duro Olha feroz ela chega maldosa, nas ideias ela é libidinosa Eu gosto muito mas faz um favor, me vê de longe me chama de amor Eu não dou bola mas ela rebola, insisti em me grudar que nem cola Se eu te pego não vai ser com amor, porque nessa escola eu sou professor Na primeira vez passar na minha frente, se exibindo e mostrando que é quente Logo depois ela passa a segunda, da risadinha eu olho pra sua bunda Não contente ela passa a terceira, faz um chaminho na bola de meia Aí eu malandro fingiu que nem vejo, ela descobre e me manda beijo Eu vejo ela, ela vem contente, falou que é resumo se surpreende Ela falou que não é bem assim, e eu falei gata então fica assim Mas ela sabe o que tava perdendo, falou tô brincando é isso mesmo Então eu concluí mais um anseio, falei da próxima pisa no freio Olha melosa ela chega maldosa, nas ideias ela é libidinosa Eu gosto muito mas faz um favor, me vê de longe me chama de amor Eu não dou bola mas ela rebola, insisti em me grudar que nem cola Se eu te pego não vai ser com amor, porque nessa escola eu sou professor Calça colada, decote fino, ela vem rebolando, como sempre sorrindo As invejosas já cruzam os dedos, mas Deus é bem mais forte Sabe não tem segredo, então ela causa, causa mesmo Rouba a cena, o filme incomoda, porque sabe que é lindo e humilde E ainda por cima tá na moda, encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos, mexe com todos, ela é gostosa Menina má é professora, ensina errada, má intencionada Mas não assim, ela é boa, encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meu amigo, mexe com todos, ela é charmosa Menina má é professora, ensina errada, má intencionada Mas não assim, ela é boa, calça colada, decote fino Ela vem rebolando, como sempre sorrindo As invejosas já cruzam os dedos, mas Deus é bem mais forte Sabe não tem segredo, então ela causa, causa mesmo Rouba a cena, o filme incomoda, porque sabe que é lindo e humilde E ainda por cima tá na moda, encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos, mexe com todos, ela é gostosa Menina má é professora, ensina errada, má intencionada Mas não assim, ela é boa, encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos, mexe com todos, ela é gostosa Menina má é professora, ensina errada, má intencionada Mas não assim, ela é boa